O que é pequeno e nada bem E te acorda no feno e xe pé 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 O que é no cobertidão E você desde o nosso help O que é pequeno e nada bem Se encarga no feno e vale Mais é que se o swoim que East Mas eu acho melhor A minha tristeza A minha mãe é que é um que quer Então, por favor Mas eu sou como é O que é aquilo Todo é aquilo Topia a Chairman Em que aia lô lô Mônio nhanh lô, vá com oce Mônio nhanh lô 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL